Bom dia, gente. Nossa, gente, eu ainda tô deitada. Olha o estado do meu cabelo. Ai. Bom dia, gente. Esse dia eu tô sumida. Esse dia eu tô sem conteúdo, gente. Eu tenho que ver uns vídeos pra eu começar a gravar de novo. Pra vocês. Vou começar a gravar minha rotina de novo. E vou estar ativa com vocês, né, gente? É no horário que eu tô aqui. Eu acordei e tô aqui deitada. Aí vocês falam, não tem tanta coisa pra fazer, não? Eu tenho. Um montão. Se vocês verem. Mas tá bom. Eu tô aqui deitada. O Arthur tá ali brincando toda hora. Gente, mas menino toda hora mexe. O Arthur não quieta, gente. Eu tava ali toda hora brincando. Tava ali só brincando. Mas é bom demais, gente. A melhor coisa que a gente tem é o que dá gente. Mas é bom, gente. E eu vim falar pra vocês que eu vou começar a aparecer de novo. E eu quero sumir. Na verdade, eu não vou sumir, né, gente? Mas... Vou pegar uma mais conteúdo e voltar a minha rotina de novo com vocês. Pra mim. Gostar. Então tá, gente. Eu vim só falar um pouquinho pra vocês. Porque eu tava sumida. E um bom dia pra vocês, abençoado. E é isso. Tchau. Tchau.